Bola a separar até Lucas Gabriel para o cruzamento, o desvio está feito! E há ali qualquer coisa que o árbitro vai ver em relação ao jogador do Mafra, mas é uma grande cabeçada do jogador da equipa do Mafra a fazer o golo do empate em cima da hora de jogo. Vamos aqui rever e também ali a troca de mimos entre Diaó e Ricardo Silva. Mas o que é facto é que ao minuto 60 a equipa do Mafra reestabelece a igualdade, vamos aqui rever o lance, cruzamento, parece que está em linha porque há um jogador do Tondela do lado contrário, no entanto quem vai cabecear está em perfeita posição. Sim, Pité, acaba por fazer golo, está em posição regular, é um bom golo, uma sequência de canto indireto, pois há aqui este envolvimento entre o Diaó e o Ricardo.